Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês o preparo dos alimentos da Cecília. Ela vai começar a comer comida salgada, né? Comida salgada vírgula, porque não pode ter sal, né? Mas eu vou cozinhar pra ela, então, as coisinhas que eu vou preparar pro almoço e depois pra janta também. Então, espero muito, muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo. E bora lá! Gente, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é o feijão. Aqui já tem feijão de molho, que eu deixei desde ontem. Eu coloquei uma xícara de feijão preto. É ruim cozinhar pouco feijão, né? Apesar de que uma xícara, eu acho que vai render pra caramba. Esse daqui vai dar muito feijão. Mas tudo bem. Vou cozinhar. E não pode usar sal, né, gente? Posso usar vários temperos. E aí, o que eu fiz? Eu tenho esse daqui, ó. Eu comprei desidratado, sabe? Aí ele é sal. Sal não, louca. Ele é cebola, alho e salsa. Então, posso usar esse. Aqui eu tenho alguns temperos, tipo ervas finas, chimichurri e tal. Mas aqui eu comprei novo também, ó. Ervas finas, páprica doce, pra... Geralmente pro frango, né? Porque às vezes fica aquele frango branco, sem cor. Como não dá pra usar outros temperos, tipo sazon, caldo quinoa, essas coisas não dá pra usar nada, né? Aí eu comprei essa páprica doce. E aqui eu tenho outros temperos. Tem alecrim, tem manjericão, tem orégano, ervas finas. Dá pra usar de tudo um pouco. Desde que seja tudo natural, tá? Então eu vou pegar a folha de louro também, pra colocar, cozinhar junto com o feijão. E eu vou colocar na pressão. Vai ser a primeira coisa que eu vou cozinhar. Tem uma mosca aqui, fazendo presença. Sai a mosca. Gente, eu não tenho experiência com cardápio de criança. Tô fazendo conforme eu estudei, conforme eu pesquisei. Então, vi várias indicações de nutricionistas também. Não tô tirando as ideias da minha cabeça, tá, gente? Não sou louca. Esse negócio de não poder usar sal, tempero e tal, tudo isso tem uma base científica. Não sou eu que tô inventando. Mas assim, tô tentando fazer conforme eu acho que tá correto. Aceito dicas de vocês, se vocês tiverem, pra me passar. Vou fazer agora essa carne moída aqui. É a carne moída de patinho, que eu comprei pra ela, que é uma carne moída bem magra, né? Uma carne magra de patinho. E a base de todos os meus temperos vai ser azeite de oliva e esse temperinho aqui, desidratado de cebola, alho e sal. Sal, salsa. Gente, toda vez eu falo sal, não tem sal no negócio, é salsa. E vai ser isso que eu vou fazer, então, pra temperar a minha carne. E eu não vou fazer com molho nenhum ainda, porque eu tenho molhinho congelado. Ou eu vou pegar um pedacinho do molhinho, que eu já vou mostrar pra vocês, e colocar na panela, mas eu sei que vai ficar seco. E aí depois eu vou ter que usar do molhinho de novo, mas não tem problema. Eu congelei pra isso mesmo. Bom, carne tá quase pronta, feijão tá fervendo. Agora eu vou cozinhar um pedacinho de cada coisa, porque eu preciso oferecer variedade pra Cecília, né? Então coloquei carboidrato, que no caso é batata, inhame também acho que é carboidrato, né? Tem abóbora maranhão, tem cenoura e aqui tem beterraba. Na geladeira eu ainda tenho cove-flor e chuchu, mas eu acho que eu não vou fazer hoje, porque senão vai ser muita coisa. E como ela ainda nem começou a comer, a gente também tem que ir um pouco devagar, né? Eu não posso criar a expectativa que ela vai querer comer todas as coisas ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui nessa panela, ela é furadinha, porque ela é de vapor. Então até vou esquentar aqui a água pra cozinhar no vapor, e aí eu vou cortar, tipo assim, um pedacinho de... Tipo metade da batata, uma fatia de beterraba, e vou cozinhar no vapor, só que tudo em poucas quantidades. Porque senão, ela não vai comer muito, né gente? Então não tem por que congelar tanta coisa também ao mesmo tempo. Então vou cozinhar batata salsa ou mandioquinha, como tem gente que chama, cenoura, inhame. Aí eu descasquei a beterraba, só que a beterraba mancha, eu não quero que manche as outras coisas, então vou cozinhar a beterraba e a abóbora depois separada. Deixar cozinhar aqui no vapor, rapidinho cozinha. Aí depois tem a abóbora e vou descascar... Abóbora não, a beterraba e vou descascar a abóbora agora. Aí eu comprei no mercado uma passata de tomate, que é 100% tomate, então isso aqui é molho de tomate puro, super natural, 100% tomate. Aí o que eu fiz? Congelei nessas formas, agora eu vou tirar, ó, só tirar assim nessa forminha de silicone, e aí eu vou colocar num saquinho freezer, sabe? Porque ocupa menos espaço, e aí eu tenho mais essas forminhas pra congelar as comidas. Então aí quando eu quero fazer a comidinha da Cecília, tipo a carne moída, eu não vou guardar temperada. E aí depois eu posso simplesmente pegar um molho de tomate desse e esquentar junto com a carne moída dela. Tipo, gente, coloquei até um grampinho ali. Agora eu tenho vários molhinhos de tomate pra misturar com a carninha, e também com o frango que eu vou fazer pra ela. Só deixar no freezer. Seguimos aqui na produção, mamãe tá aqui, Cecília tá aqui, comendo as coisas da introdução alimentar dela. A mãe esteriliza tudo, faz tudo certinho, aí chega a criança, mete a boca em tudo, mistura tudo. Olha só, gente, separei aqui, e eu ia guardar em pedacinhos assim, ó, tá vendo? Mas achei que não vai ser prático na hora de descongelar. Então eu tô fazendo assim em esmagado, né, que é a forma que eu vou oferecer agora de início pra ela. Vou oferecer esmagadinho. Ah, inclusive esqueci de deixar um pedaço em pedacinho assim, porque, por exemplo, a cenoura eu vou oferecer esmagadinha. Mas aí eu vou dar um pedacinho na mão dela, sabe? E aí eu vou colocar nessas forminhas pra congelar, porque depois é mais fácil de descongelar e colocar em pacotinhos pra ocupar menos lugar no freezer, igual eu fiz com o molho de tomate. Então aqui é batata salsa, purezinho de batata salsa, né? Eu coloquei somente a batata salsa e vou colocar agora um pouquinho do temperinho. Aqui já ficou a carne moída, ó, deixei dois potinhos pra refeições na geladeira e o resto eu vou congelar. E agora eu vou esmagar o resto, que eu vou dar tudo amassadinho por enquanto, né, já que é a primeira vez que ela vai comer. E aí eu vou colocar nas forminhas de silicone. Gente, esse daqui tá sendo o resultado. Confesso pra vocês que eu achei que ia dar mais comida. Claro que deu uma quantidade boa, né, mas eu achei que daria mais. Mas tudo bem, o legal é que daí depois que eu terminar isso, eu posso oferecer outra variedade de coisa, né? O feijão, eu coloquei duas opções aqui, essas porções de vidro vão ficar na geladeira pra eu oferecer nos primeiros dois dias, né? Que até 48 horas eu deixo na geladeira. Depois eu congelo. Então esse daqui é pros dois primeiros dias, dois primeiros dias também. E eu tô... escutem que vocês estão... escutem no fogão a panela. Ó lá, ó a louça. Ó a bagunça. Mas a panela tá fazendo frango, que eu vou colocar aqui. Então aqui tem carne moída. Aí aqui eu coloquei, então, o feijão, né, pra congelar. Aí aqui eu deixei em pedaços pra ela pegar na mãozinha. E aqui eu deixei purêzinho. Purê de batata salsa e purê de abóbora pra ela pegar na mãozinha. E aqui, inhame esmagadinho. Aí eu deixei em pedacinho a cenoura e a beterraba, que depois eu posso tanto dar em pedacinho quanto esmagar. E o feijão. Esse é pra congelar, tá? Esse aqui é pra congelar. Só esses de vidro que fica na geladeira. Aí aqui eu fiz... Deu mais dois pra congelar de batata salsa. E aqui deu dois pra congelar de abobrinha. Viu como eu falei que eu achei que ficou pouco? Só duas opções de cada. Duas porções de cada. Achei que ficou pouco. Do inhame, ficou mais. Ficou três aqui e eu coloquei aqui também. Que daí são porções menorzinhas. E o restante dessas aqui, eu deixei pro frango que eu tô fazendo. O frango, eu tô cozinhando na pressão. E eu vou desfiar o frango. Só que o frango é muito difícil do bebê comer, porque ele não tem dente ainda, né? A Cecília não tem nenhum dentinho. Mesmo que a gengiva seja dura pra mastigar, o desfiado do frango é ruim. Então eu vou tentar... Eu não tenho mixer, gente. Então eu vou tentar bater no liquidificador pra dar só uma triturada. Eu não quero que fique moído, tá? Não quero que fique uma pasta de frango. Eu quero que fique tipo carne moída, só que de frango. Aí eu vou tentar dar um bum, bum, no liquidificador pra ver se eu consigo desfazer, né? O desfiado do frango, que pra bebês é difícil comer. E aí eu deixei aqui as opções, então, uma opção de frango pra geladeira e as outras opções pra congelar. E eu acho que vai dar certo, gente. É isso. Aí, ó, gente, ficou ótimo. As porções aqui pra comer no dia a dia, né? Nos dois primeiros dias. Então, coloquei tudo aqui. E no freezer também ficou ótimo. Separei essa parte de cima aqui do freezer pra colocar as coisas. Então, usei até uma tábua de vidro pra separar e poder colocar em cima. Aqui e aqui. Prontinho. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o preparo dos alimentos da Cecília. Vou gravando nos vlogs pra vocês, mostrando a introdução alimentar dela, como é que tá sendo aqui em casa. E espero que vocês me acompanhem lá no Insta também, que eu divido tudo em primeira mão por lá. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.